Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho Isso é uma panela! Pra quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho O menino é que sabe, bem baixinho Que num pote de ouro, feito por um alquimista Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista Quem será que sabe, quem será o artista Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino O moleque de verdade é o menino maluquinho Você conhece a piada da mulher que morreu de vinho branco? Não! Assim, ela tava atravessando a rua, veio um carro vermelho Ela desviou, só que aí vinho branco Entendi, é vinho branco? Ah, tá, vinho branco Quem conhece a piada do homem que morreu de uma madeira? Conta, conta maluquinho Ele tava passando por debaixo de uma obra Só que aí, caiu uma madeira Quem é ela? Tá um calor aqui, né? Gente, eu quero apresentar pra vocês a Bianca Ela é a nossa nova colega da turma O pai dela trabalhava num banco, mas foi transferido E por isso que ela agora tá aqui morando na nossa cidade Quer falar alguma coisa, Bianca? Não? Então pode se sentar ali Gente, vamos dar as boas-vindas pra Bianca Boas-vindas! Então, vocês fizeram a lição? Sim! Sim ou não? Sim! Sim! Maluquinho 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 Por favor, presta atenção E aí, pessoal? Tudo pronto pra ir pro zoológico? Maluquinho 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 Coloca logo essa mochila Vai começar Macaco Macaco Vou perguntar ao Braga onde fica a macacaca Coisa É a pré-carva! Maluquinho 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 O que você tem contra velho? Nada, velho Só que eu achei ele horrível É bonito É horrível Bonito É horrível Horrível Eu nunca vi alguém assim Os olhos O cabelo O tupete dela Ah, Bianca Ah, Bianca Assim não vai dar pra assistir a aula Simplesmente não dá pra parar de olhar Chocante Vamos ali no viveirão Beleza? Vamos ver os passarinhos Olha aqui Ah, eu não consigo olhar isso E nada, Bocão É tão bonitinho Olha só Ai, olha o pico dele O que tem? É muito feio Eu não gostei São feias ou nada Gente, vamos parar com isso, tá? Mas é muito feio mesmo Pera um momentinho Pera aí Quem foi que disse Que uma coisa é bonita E outra coisa é feia Quem foi que falou? É isso aí Quem disse que a Bianca é tão linda assim? É, eu não acho, né? Sim, ela pode ser bonita Ter charme e tal Mas também não é tanto assim Os meninos estão exagerando A Julieta tem toda a razão Essa tua de Bianca nem bonita é Quer saber? Nem eu acho ela bonita Achei ela metida Isso sim Metida nada Ela é um amor A Julieta tem toda a razão Essa tal de Bianca nem bonita é Quer saber? Eu nem acho ela tão bonita assim Ela é a garota mais linda da escola Feia Ai, esse pico dele é tão bonito, né? Ele é tão feio O que é que o Chico é bonito? O que é que ele é feio? O que é que ele é feio? O que é que eu disse que é bonito? Ele é feio Bonito Feio Bonito Feio Bonito Quem falou? Feia Bonita Feia Bonita Feia Bonita Posita Bonita SO A CIDADE NO BRASIL 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 NBA A CIDADE NO BRASIL Ei, 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 ei. O que houve, filho? Que mingauzinho, come um pouquinho. Mãe, você acha que eu sou? O quê? Ah, você acha que eu sou... Fala, maluquinho. Deixa pra lá. Ô, querido, quando você quiser, você fala, tá? Mãe, preciso dar um pulinho no consultório, eu já volto. Não esquece de escovar os dentes depois do almoço. Uhum. Mãe, você acha que eu sou feio? Feio? Você? O que é isso? Você é o menininho mais lindo do mundo. Mãe, eu sei que você é minha mãe, eu sou filho único. Mas eu quero saber de verdade. A verdade é que você é um menino normal. Bonito como todo menino normal. Não, feio, 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 não. Feio, feio. Não, 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 não. Nossa, esse bicho é horrível. Horrível nada, esse é só o bicho. Que cabelo horrível. Não é cabelo não, é o dromedário, só tem uma corcova. E é o bicho, o bicho não é feio nem bonito, é só bicho. Vamos pular? Ai, vô. Pra mim, aquele bicho é muito feio mesmo. Vocês podem achar que um bicho é feio, que outro é bonito, mas fiquem vocês sabendo que fomos nós, os seres humanos, que inventamos essa história de feio e bonito. Por quê? Ai, gente, só sei que uma hora o meu avô se encheu. Eu comecei a falar que beleza era uma questão de gosto e de xixi, tatatá, e que todos os animais eram bonitos. Na hora, eu pensei que o meu avô tava lelé. Como você sabe? Ah, como eu sei? Bom. Pô, tá maluco? É isso aí, gente. Vai me dizer que não tem bicho feio? É, é isso aí. Porque a gente acha bonito o que a gente gosta, e o que a gente não gosta a gente acha feio. Mas eu gosto do bocão e enche meu bicho. Eu gosto de maluquinho e enche do cara mais feio do meu. É? É você. É você. É você. É você. É você. É você. Bonito mesmo é ver essa passanhada voando, solta. Oi, tem visita pra você. Visita? Quem? Surpresa. Tá, tá. Despera, espera, espera. Pode entrar. Pode. Oi. Ju. O que que aconteceu? Ah, nada. Então por que você não foi pra escola ontem? Ah, pensei que eu tava com febre. Mas você não tava? Não, não tava. A gente ficou com saudade. Bocão. América. Boa noite. Muito bem. Shirley. Um país da Oceania. Nova Zelândia? Nova. Muito bem, gente. Estudaram. Que bom. Alguma novidade? Na classe? É, na classe. Malquinha, voltou. Para isso. Ah, você quer saber da Bianca. Da Bianca? O que da Bianca? Não gosta da Bianca? Ah, é? Acho ela a garota mais chata da escola. Nossa, mas por que? Nada, ela só é chata. O que que ela te fez? Ela é chata, só isso. É verdade que ela te chamou de feio? Você também acha? Não, é porque eu ouvi falar que ela te chamou de feio. Ah, feio é ela. É, horrível. E maluca, porque você é o garoto mais bonito que eu conheço. Você acha? Acho não. Eu tenho certeza. Você é a garota mais bonita da escola. Você acha? Acho não. Tenho certeza. É, horrível. É, horrível. É, horrível. Vamos jogar por chão. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?